E aí, galerinha, beleza? Como eu moro mais uma vez? E é o seguinte, nós temos o que é aqui agora? Lucy! Ai, que saudade que eu tava de Lucy! Vamos lá, em um, dois, três. Esse é um dos vídeos que não tava na minha lista, mas que a galera me avisou. Obrigado, tá? Eu também tô ligado no Pink Fantasy. Deve ser nos próximos dias. Não faz isso com violino, meu Deus. É o medo de... O medo de cair no chão. Deixa eu aumentar isso aqui, porque, mano, olha esse baixo. Ai, esse baixo, Jesus! Essa voz, essa voz... Agora, que música linda... Um minuto de música, eu já tô tipo... Ai, que música linda! Eu encontrei... 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 Nossa! Que vibe, mano! Ih, o baterista do nada! Que vibe gostosa! Ai, Lucy, a banda mais subestimada da Coreia! Ai, é Jesus! Antigamente botava a N-Fly, agora o... Eles são... Eu encontrei... Ah... Ah, mas nunca disso... Dessa vez que você... Ah, você não vai esquecer... Eu não vou esquecer... E depois que você saiba mais... Jumava, não se esquecer... Eu não fio que você tenha esquecer... Pa, emparei... Eu não sei se esquecer... Eu não vou esquecer... Por quê? Eu não vou esquecer... caralho eu arrepiei não sei porquê arrepiei não sei dizer porquê o groove 123 vai caralho que musicão meu deus obviamente não tive então não teve tanto esse impacto porque né eu já conheço basicamente o estilo dos meninos então é meio difícil eles chegarem assim me surpreendendo fazendo alguma coisa absurda que me deixa chocado mas como eu tô falando essa música ela entrega uma vibe tão maravilhosa tão gostosa tão linda e leve e boa positiva ao mesmo tempo eu não sei como é que eles conseguem entregar essa vibe positiva pra cima legal em toda a música não sei como é que eles conseguem me agradar em toda a música é bizarro eu sei muito obrigado tá I got you by saying you moreno moreno você tá encerrando o vídeo moreno você não tá iniciando o vídeo porquê que meu cérebro faz isso cara porque meu cérebro só desliga de vez em quando eu não entendo mas até a próxima e eu fui F quoted F F